Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. É o terceiro vídeo que eu tô gravando aqui com a mesma make, com a mesma roupa. Por quê? Porque eu tava aqui gravando resenha das paletinhas da Ruda, inclusive, olha. Eu tô toda impregnada de sombra, que eu não consegui tirar nem com demaquilante, gente. E como eu estava fazendo aqui comparação delas, gente, eu já tive a ideia aqui de sentar e gravar um vídeo de dupes aqui pra vocês, sabe? Porque eu acho que as marcas nacionais, elas estão arrasando demais nos lançamentos dos produtos e cada dia que passa fica mais difícil eu falar pra vocês a diferença de um produto barato pra um produto caro. Porque elas estão se superando cada dia mais. Agora mesmo, gente, eu acabei de gravar a resenha dessas paletinhas aqui, inspiradas nas mini rudinhas aqui, né? A linha Obsessed da Ruby Rose, que inclusive vai ser o primeiro dupe que eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês, tá? Essa que tá aqui na minha mão foi a paleta que eu usei pra fazer a minha maquiagem, que eu até falei lá no vídeo. Se ele já tiver ido pro ar, eu deixo o link aqui na descrição, que eu mostrei bastante detalhes pra vocês nesse vídeo, onde esse lado de cá da minha maquiagem eu fiz com a paletinha da Ruby e esse lado de cá eu fiz com a paletinha da Ruda. E, gente, zero diferença entre uma e outra. A Ruby, ela é especialista, aliás, tem três produtos dela aqui pra eu mostrar como dupe, mas eu poderia mostrar vários outros, mas eu vou deixar pra uma parte dois pra esse vídeo não ficar enorme, igual os meus vídeos costumam ficar, sabe? Foram nove paletinhas que a Ruby fez, inspiradas nas Obsessed da Ruby Rose, que eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Só faltou duas paletinhas pra Ruby lançar aí, que, como eu falei naquele mesmo vídeo, eu não duvido nada que logo mais elas estejam por aí, tá? Esse da Ruby tá arrasando, gente, mas eu queria que vocês ficassem ligadinhas aí, porque tem uma paletinha que a Ruby lançou e que eu não tenho, só que eu vou adquirir ela assim que eu chegar no Brasil, porque eu não recebi, se eles não me mandarem, eu vou comprar, que é a paleta The Night Party, acho que é isso o nome dela, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, o nome dela é The Night Party, ela já está disponível no site da Ruby Rose, não se esqueçam que eu tenho cupom de desconto lá na Ruby, tá, gente? Que é Sandra Pinato, tanto o link do site quanto o meu cupom, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. E essa paleta The Night Party, gente, nada mais é, ou nada menos é, do que dupíssima dessa paletinha aqui, ó, a Chocolate Gold da Too Faced, pois é. Quem aí ficou desesperada por essa paletinha aqui, que ela é maravilhosa, gente, ela é linda. Eu não me lembro se eu gravei resenha dessa paletinha aqui, mas em algum vídeo, se não foi na resenha, eu cheguei a comentar com vocês que, a princípio, quando eu adquiri essa paleta, eu fiquei meio assim, pelo fato da maioria das cores serem brilhosas e só terem quatro cores mates na paleta, que é a marrom, a preta, a beijinha e essa vanilazinha aqui, que é como se fosse um iluminador, sabe? Mas, usando a paleta, quando eu coloquei ela pra jogo, sabe? Eu percebi que não necessita de mais nenhuma cor mate aqui, porque essas quatro que tem aqui já são suficientes pra eu fazer como base, pra eu usar no côncavo e blá. Todas essas brilhantes aqui, elas são as complementares, que eu considero, assim, tipo, muito importante pra gente poder fazer uma make diferente da outra, porque são aquelas corzinhas que a gente coloca na pálpebra, aquelas corzinhas que a gente coloca pra iluminar. Então, essa paletinha aqui maravilhosa, que é um dos meus showdós da Too Faced, a Ruby também fez, inspirada nela, a The Night Palette. Então, gente, corre lá no site pra garantir a sua, porque quando o povo perceber que elas são dupes, ela vai desaparecer do site, eu tenho certeza, tá? Então, adoro seus dupes, Ruby, porque essa daqui custa apenas 50 dólares, e a da Ruby, no site da Ruby Rose, ela está custando R$16,99. E ainda falando de paletas, que essa aqui que tá na minha mão, é da linha Bee, da Ruby Rose. Todas essas bees, gente, elas são dupes de alguma paleta cara e famosa, tá? É que muita gente não percebeu. Algumas mais óbvias a gente já percebeu, a da Ruda, a da Too Faced, que é a Sweet Peach lá, que são dupes, mas outras muita gente não percebeu. Essa, por exemplo, aqui, que é a Be Endless, ó, que é essa paletinha aqui mais coloridinha, ela é dupíssima da primeira paleta, assim, mais famosa da Anastasia Beverly Hills. Essa paleta aqui da Anastasia, que vi pouquíssimas pessoas falando na internet, mas foram uma das minhas favoritas, tanto que eu guardo a minha com muito carinha, essa daqui é a Self Made, da Anastasia Beverly Hills, tá vendo, ó? Tanto que eu lembro que algum vídeo, não me lembro qual, mas eu mostrei essa paleta e falei que ela tinha uma corzinha aqui, que era essa aqui, ó, que ela era uma das minhas cores, assim, favoritas da vida, que ela tinha uma cor e um tom, tipo, muito maravilhoso. Essa daqui é a Pink Champagne. Minha mão tá toda manchada, mas mesmo assim, eu vou fazer o swatch dela aqui pra vocês, ó, que é essa daqui, tá vendo? E essa daqui é a Be Endless, da Ruby, ela tá bem aqui, ó, é a mesma cor. Tem todas as cores são dupes, tá, gente? Todas as cores. É essa daqui, ó. Ela é, ó, igualzinha, igualzinha, sem tirar nem pôr. Eu só tô mostrando essa, gente, mas se vocês olharem, todas as outras cores são iguais, ó. Ela tem o roxinho aqui também, esse verdinho aqui, é esse verdinho que tá aqui na paleta da Ruby, ó. Aqui, ó, colocando uma do lado da outra, as duas também exatamente iguais. Então, todas as cores que tem, eu comparei uma por uma, todas as cores que tem nessa paleta aqui, a Self Made, da Anastasia, tem nessa paleta aqui, Be Endless, da Ruby, ó. Vocês podem até dar um print na tela pra vocês verem, tá? A única diferença entre as duas paletas é que essa aqui da Anastasia, ela tem 14 cores, e essa aqui da Ruby tem 18 cores. Então, três cores que tem aqui, vocês não vão encontrar lá, porque essa daqui tem três cores a mais, ó, tá vendo? Tem até dois verdes, enquanto a da Anastasia tem um verdinho só. Mas todas as outras 14, a gente encontra nas duas paletas, tá? Então, essas daqui também são dupes, e pra quem não ligava muito com essa paleta, a gente corre atrás dela, porque ela é muito maravilhosa. E faz parte desses últimos lançamentos aí, que a Ruby fez, são esses iluminadores aqui, ó, no formato de flor. Esse daqui eu já usei tanto, gente, que minha flor já tá até se desfazendo. Deixa eu pegar um aqui, que a flor esteja mais inteirinha. Vou pegar aqui o rosa, ó. No rosinha dá pra ver direitinho, o formato da flor. Esse branquinho aqui, que é um dos mais lindos, o que eu mais tô usando, ele é meio holográfico. Então, quando a gente aplica ele assim, na mão, ó, não sei se a câmera vai fazer justiça, que eu apliquei bastante, deixa eu espalhar mais aqui. Ele tem uns reflexos rosadinhos, ó, tá vendo? Ele é lindo, 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 adoro usar. Mas, ele é dupe, gente, acredite, de um dos iluminadores Mineralize da MAC. Isso mesmo. Apesar de eles não serem exatamente a mesma cor, esse daqui tem o fundo branquinho, e esse daqui, ele tem o fundo, assim, aparentemente mais champanhe, na hora que a gente aplica, é o que mais importa. Porque quando a gente aplica esse rose gold aqui, ó, eles refletem a mesma cor, tá vendo? Ó, o de baixo, é esse daqui da MAC, que eu não falei nem o nome dele pra vocês, esse daqui é o show gold, gente, e o de cima é o da Ruby, que é a corzinha número 1, tá? Então, eles são muito parecidos também. O rose é rasa no dupe, gente. Os produtos dela são de muita qualidade, e a gente evita de gastar os olhos da cara, né? Eu tenho um aqui da SP Colors, pra mostrar pra vocês, que é essa paletinha aqui. SP Colors também tem muitos produtinhos bons, tá? Essa paletinha aqui é uma paletinha que, em cima, ela é iluminador, e embaixo, ela é o contorno. Eu não tenho a paleta dupe dela aqui comigo, mas eu vou procurar na internet, e eu deixo a fotinho aí passando pra vocês. Mas a Makeup Revolution tem muitas paletas aqui nesse formato. E, gente, por mais que a Makeup Revolution seja uma marca baratinha aqui nos Estados Unidos, ela custa aqui nos Estados Unidos cerca de 10 dólares. Com taxa, vai sair uns 11 dólares, vai. Se converter o pé da letra, vai dar mais de 40 reais. Eu não sei exatamente quanto custa essa paleta, mas se a da Makeup Revolution fosse pro Brasil, ela ia custar no mínimo dobro, que é isso que as lojinhas vendem, cerca de 80 reais. sendo que essa daqui da SP Colors, que eu tenho certeza que não é 80 reais, é exatamente a mesma coisa. O da Sirigels que eu quero mostrar aqui pra vocês, eu peguei só uma, mas a Sirigels... Tem um vídeo aqui gravado mostrando essas sombras líquidas maravilhosas da Sirigels, que ela fez aqui cheia dos gritos. Essa que eu peguei aqui é a cor 2 dessa embalagem aqui, mais redondinha, mas ela tem uma outra linha que é um pouco mais metalizada, que a embalagem é diferente. Mas essa daqui, gente, eu vi bastante sombra líquida, assim, no Brasil, que eles fizeram inspirados na da Estila, mas a que mais brilha e a que mais ficou parecida é essa minha aqui da Estila, secou, pra vocês terem uma ideia. Eu nem usei ela tanto assim, gente. Sacanagem, né? Tão cara, 25 conto, a sombra, todo mundo desejando, e a minha até secou, né? 25 dólares. Eu não sei nem faço ideia de por quanto ela chega no Brasil, mas olha, elas não são exatamente a mesma cor, acho que eu nem peguei a cor certa, que essa daqui, essa daqui é mais douradinha, mas eu tenho quase certeza que tem uma super parecida com essa aqui da Estila, que é a Diamond Dust, tá? Não sei se é impressão minha, mas eu vejo poucas pessoas falarem, mas eu sou simplesmente apaixonada, sério mesmo, eu sou muito apaixonada por esse lápis preto aqui da Ruby Rose, é o lápis delineador à prova d'água. Eu tenho vários, gente, eu tenho um aqui, eu tenho um no Brasil, eu tenho um lacrado reserva, eu acho que dos lápis nacionais que eu já usei, dá até medo de fazer swatch nele aqui na mão, porque é capaz ele não sair depois, vou tentar fazer antes dele secar completamente, tá, gente? Mas acho que dos nacionais foi o mais preto dos pretos e o mais resistente que eu experimentei até hoje. Esse lápis impregna e ele não sai nunca mais. E eu tenho certeza que ele foi produzido na mesma fábrica que o meu da Urban Decay. O meu já tá até sem ponta, não sei se eu vou conseguir tirar daqui produto, mas eu vou tentar. Esse daqui é o lápis da linha 24 barra 7 da Urban Decay. Esse daqui é o Perversion, ó. Até a embalagem dos dois são bem parecidas, tá vendo? Quem me acompanha lá desde o comecinho do canal, eu sempre falei que esse lápis aqui, Perversion, da Urban Decay, era o lápis mais preto dos pretos que eu tinha. Eu acho que eu tenho até um vídeo com esse tema aqui no canal, que é o lápis mais preto dos pretos. Se eu achar ele, eu deixo aqui o link na descrição pra vocês conferirem. E esse lápis da Urban Decay foi o que ganhou, foi o que era o mais preto e o mais resistente. Só que a Ruby fez um igualzinho, ó. Já não sei mais nem qualquer um e qualquer outro, porque os dois são exatamente iguais, a mesma textura, eles deslizam, assim, na pele, eles secam os dois, eles impregnam, são a prova d'água e não saem nunca mais. Então, exatamente os mesmos, que eu já vou até tirar da mão antes que seque totalmente, depois eu não consiga mais tirar, ó. Mas é a mesma dificuldade pra tirar os dois, ó. Mesma dificuldade. A Urban Decay ainda saiu mais rápido, porque eu apliquei ele depois. O da Ruby, ó, já tá querendo impregnar. Nossa senhora. Então, se você quer um lápis preto, amiga, se joga nesse aí da Ruby, porque eu amo a Urban Decay, também sou parceira da Urban Decay, mas custa vintão. Cada um daqueles, o da Ruby é bem mais barato, né? Quando fala em lip tint, assim, importado, todo mundo pensa no lip tint da Benefit, né? Que acho que foi o mais famosinho aí. Mas acho que o que as pessoas não sabem é que a Clarins, ela foi a primeira marca importada a lançar os lip tint. Já tenho vídeo também falando sobre isso pra vocês. E tanto ela é a mais famosinha e considerada a melhor aqui dos Estados Unidos, que ela ganhou até um prêmio chamado Alure, tá? Esse aqui da Clarins, ele tá mais pro gelzinho, tá? Ele não é tão líquido. Só que ele também é mais pigmentado que os lip tints convencionais, porque esse, por exemplo, que eu tô na boca da Ruby, e ele só deixa aquela corzinha mesmo. Esse daqui, ele já deixa um pouco mais de cor, tá? E resiste aí a... Sem beijos, acho que foi isso. E, pra mim, o mais parecido com ele, de todos os lip tints nacionais que eu testei, é esse daqui da Mahave. Eu tinha comparado uma vez com o da Mislari, tá? Mas aí, quando eu experimentei com a Mahave, eu vi que a textura do lip tint da Mahave era mais parecida. Esse daqui, ó, inclusive, que eu tô aplicando na mão, é a corzinha morango, que eu achei praticamente igual o da Clarins, ó, tá vendo? Esse aqui é da Clarins, e a cor 03, o Red Water, e o da Mahave é o moranguinho. E esse primeiro que eu apliquei aqui também é da Clarins, e é a cor 04, Violet Water. A Mahave arrasou na qualidade dos dela, porque o dela também pigmenta bastante. Você tem que passar bem pouquinho se você quiser esse efeito aqui, tá? Se não, se você aplicar mais quantidade, ele fica quase com o efeito de um batom. E o último dupe que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, gente, se trata de uma bruma fixadora, mas não é qualquer bruma fixadora. Porque a maioria das marcas fazem, mas com a intenção de fixar, hidratar a pele e tal. Só que essa marca aqui, a Fina Severina, gente, ela tem uma bruma fixadora, que na minha opinião é uma das melhores, se não for a melhor nacional que eu já testei, ela também tem tratamento, sabe? São poucas as marcas nacionais que fizeram bruma, sim, que ainda tem tratamento. Essa daqui da Fina Severina, ela é feita com extrato de água de coco, com chá verde, aloe vera e camomila. E fazem bem pra pele. Eu não posso ver uma bruma, vocês sabem, né? Pois é. Ela foi feita muito inspirada nos sprays faciais da Mário Badesco, que eu falei aí nos vídeos desses aí atrás, que eu nem conhecia essa marca, é tão antiga, e tem produtos tão bons pra pele, de tratamento pra pele. Em vez de água de coco, ela tem lavanda, mas ela também tem aloe vera e camomila, assim como essa daqui da Fina Severina. A Fina Severina, apesar deles terem poucos produtinhos no mercado, são maravilhosos. A qualidade é excelente, viu? Então, antes que suba o preço, garante aí a de vocês, tá? Então, ó, o vídeo já ficou grande, eu teria mais dupes aqui pra mostrar pra vocês, mas nesse vídeo não dá. Então, se vocês quiserem a próxima parte, mete seu dedo aí no like, gente, me deixa muito joinha, e me deixa aqui muito nos comentários, que eu gravo um vídeo em breve, com mais dupinhos aqui, nacionais e baratinhos pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal, se você não for inscrito, e me sigam, gente, por favor, lá nas redes sociais. O Insta tá trolando a gente agora, igual o YouTube, sabe? Tirando o seguidor da gente, etc e tal, tanto que eu fiz até uma segunda conta lá, são duas contas no Instagram, então eu deixo todos os links aqui na descrição. Me sigam por lá também. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!